Item 9, processo 48.500.000.443.2018.23, trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, a C3EGT, com vistas à suspensão de exigibilidade do aporte de garantias financeiras determinado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o relator diretor André A C3EGT ajuizou, em 21 de julho de 2015, a ação de rito ordinário com pedido de antecipação de tutela, distribuída sobre o número em tela na 16ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, na qual pretendeu limitar a aplicação do ajuste do mecanismo de relocação de energia, o MREGSF, a 5% da garantia física da usina hidrelétrica, da UHE Itaúba, da UHE Dona Francisca e da PCH Toca e da PCH Ivaí. Em 23 de julho de 2015, o juízo da 16ª Vara Federal decidiu antecipar a tutela para determinar a CCE que considere a redução máxima da garantia física dos valores decorrentes do GSF sobre a UHE Itaúba, a PCH Toca, a PCH Ivaí e a UHE Dona Francisca em 5%, contabilizando por meio do mecanismo auxiliar de cálculo os valores referentes ao ajuste da garantia física que superem a limitação. Contra a decisão de primeira instância, a ANEL e a União interpuseram os agravos de instrumento sobre os números em tela, respectivamente, os quais foram convertidos em agravos retidos. Ocorre que, em 5 de abril de 2017, o próprio juiz da 16ª Vara Federal julgou, mediante sentença, em procedentes dos pedidos formulados pela requerente. Dessa maneira, a Procuradoria Federal junto ao ANEL, pelo parecer 643 de 20 de dezembro, informou à Superintendente de Regulação de Estudos Econômicos de Mercado a eficácia imediata da sentença. Aplica-se, pois, o comando do parágrafo 4º A do artigo 10º da Resolução Normativa 552, de 14 de outubro de 2002, que estabelece o lançamento dos débitos na primeira contabilização em processamento. A CEGT, por meio de petição protocolada em 18 de janeiro de 2018, informou que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na mesma data, comunicara a necessidade de aportar até 22 de janeiro, garantias financeiras de R$ 187 milhões decorrente da contabilização no mercado curto prazo, relativo aos meses de referência de dezembro de 2017. Argumentou que, mesmo que uma parcela desse valor decorresse da reversão dos efeitos de medida judicial liminar, que suspenderam a aplicação do ajuste do TMR antigo de SF, a, no máximo, 5%, a exigência das garantias deveria ser precedida do devido processo legal qualificado pelo pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório em toda sua extensão. Assim, solicitou providência cautelar para suspender a exigibilidade do aporte das garantias financeiras até que fossem apreciadas, em decisões colegiadas fundamentadas, razões de fato e de direito que a requerente viesse apresentar e viesse à diretoria colegiada dessa ANEL a deliberar sobre o eventual parcelamento dos débitos. Em 22 de janeiro de 2018, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria e, por intermédio do ofício de 22 de janeiro de 2018, a CIGT informou que não irá proceder ao aposto das garantias na data de hoje, requerendo, desde já, que tal postura não enseja apuração de responsabilidades ou aplicação de qualquer outra penalidade. A interessada, mediante petição protocolada em 24 de janeiro, fez esclarecimentos. Bom, na mesma petição, noticiou que obtivera, nos autos do mandato de segurança em tela, medida liminar que suspendeu a exigibilidade do aporte à garantia financeira até a decisão definitiva da ANEL, que ora se o faz. Em 24 de janeiro de 2018, essa relatoria se reuniu, então, com os representantes da requerente, requeriu, então, a instauração de processo administrativo para que pudesse apresentar argumentos quanto à legitimidade e à composição do débito que lhe foi imputado pela CCE. O processo foi incluído na pauta da segunda reunião público-ordinária, realizada em 31 de janeiro de 2018, e por considerar toda a via de divergência entre os diretores quanto a possibilidade de se parcelarem os débitos acumulados no mercado cutupado, sob a condição resolutiva de renúncia ao debate administrativo e judicial, o processo foi, então, retirado de pauta para possibilitar a prévia desistência da ação judicial, caso a interessada se desejasse. E, em 12 de abril de 2018, essa relatoria se reuniu novamente com os representantes da requerente ao relatório. Procuradoria. Conforme relatado, existe uma decisão judicial que impede a obrigação do aporte de garantia financeira exigida pela CCE até que a NEL delibere o presente requerimento administrativo. E, no mérito, é que a procuradora entende que não é cabível o deferimento do pedido, porque a liquidação do débito não deve ser antecedida de um contraditório prévio, uma vez que o referido débito decorre única e exclusivamente de uma obrigação constante de sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido da requerente para limitar o fator GSF em 5%, e, por consequência, a sentença revogou a liminar que amparava o agente. E também não há que se falar em parcelamento do débito, já que não houve a desistência da ação judicial, condição essa necessária para o deferimento do pedido, conforme precedentes da própria diretoria em casos similares. Portanto, a procuradoria opina pelo indeferimento do pedido. Então, a interessada solicitou fosse suspensa a exigibilidade do aporte das garantias financeiras relativa à contabilização do mês de referência de dezembro de 2017, até que fossem apreciadas as alegações quanto à composição do débito contabilizados e decidida a possibilidade de parcelá-los. Consoante a informação da CCE, obtida pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, o débito acumulado pela requerente no mercado de curto prazo, em decorrência da medida liminar, totalizou R$ 246 milhões, na contabilização do mês de referência de dezembro de 2017. Ocorre que, em razão da existência de crédito de mais de R$ 68 milhões, o montante devedor da requerente foi reduzido para R$ 178 milhões, razão pela qual, nos termos das regras de comercialização, lhe foi comunicada a necessidade de aportar garantia para esse montante. Atualmente, como informado pela CCE, o débito da requerente é de R$ 164 milhões, e esse valor representou 2,24% da inadimplência no mercado de curto prazo e 2% do total contabilizado na aliquinação financeira referente às operações de fevereiro de 2018. Observa-se que esse colegiado vem firmando jurisprudência quanto à possibilidade de se deferir o parcelamento, em até seis liquidações, dos débitos acumulados no mercado de curto prazo, em razão de tutelas judiciais provisórias relativas ao ajuste do MRE-GSF, desde que, mediante acordo entre a administração pública e os agentes setoriais. Com efeito, o tema foi objeto de deliberação dos autos citados. E aqui a gente cita quatro episódios. Então, nos acordos, a gente deve decidir espontaneamente repactuar o risco hidrológico, nos termos da Lei nº 13.203, e ainda renunciar aos direitos sustentados em juízo e ou desistir de ação judicial. No caso, observa-se que o débito da requerente se refere ao ambiente contra a ação livre, razão pela qual não é possível repactuar o risco hidrológico. Nota-se ainda que é interessado, enquanto tenha cogitado fazê-lo, optou por não renunciar irrefogavelmente e retratavelmente os direitos alegados, bem como decidiu não desistir do processo judicial atualmente em curso. Evidencia-se, assim, que não há possibilidade de acordo entre a administração pública e agente setorial, motivo pelo qual não há possibilidade de se deferir o parcelamento do débito pretendido. Acresce-se que, ao contrário do sustentado pela requerente, no artigo 2º da Lei nº 3.203, de 2015, com relação dada pela Lei nº 13.360, de 2016, é claro ao determinar a aplicação prospectiva do comando normativo nele contido, sendo, portanto, vedado que a NEO lhe dê a aplicação retroativa. Dessa maneira, por considerar que a requerente não apontou os dispositivos normativos que teriam sido violados nas decisões da CCE, bem como que o artigo 2º da Lei nº 13.203 não permite aplicação retroativa, julga-se que o requerimento administrativo deve ser indeferido, haja vista que os valores devidos pela interessada a título de ajuste do MRE foram contabilizados pela CCE em aderência à regra e aos procedimentos de comercialização de energia elétrica, bem como a legislação setorial, razão pela qual foi observado o devido processo legal. A partir de tais argumentos e do que constam no processo 48.500.004.43.2018, dígito 23, voto por conhecer do requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela CCEGT e no mérito negar-lhe provimento ao voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CCEGT, e no mérito negar-lhe provimento. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.